Vamos conversar sobre tudo isso com a Lourdes Nassif, que é a redatora-chefe do jornal GGN. Oi, Lourdes, um prazer te receber por aqui. Como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? Como é que estão aí na correria, né? Pois é, eu estava conversando com a Lourdes aqui nos bastidores sobre essa última semana que a gente teve, que foi quentíssima, bombástica, e agora tudo indica que a gente vai ter mais uma semana cheia de revelações, né? A CPI promete, vai ter o Wizard essa semana, amanhã tem o empresário da Precisa Medicamentos, que seria essa empresa que intermediou a compra da Covaxin, que estaria envolvida nesse esquema de corrupção, que tem agora Ricardo Barros como principal suspeito. Enfim, como que você tem visto toda essa denúncia de esquema de corrupção? Tem potencial bombástico? Tem potencial para levar a algo concreto, como impeachment de Jair Bolsonaro? Como que você tem visto tudo isso, Lourdes? Então, potencial tem visto, a gente vê pelo desespero dos governistas, eles tentando a todo momento obstruir o trabalho, enrolar o trabalho, fazer com que as coisas não aconteçam ali dentro da CPI. Só isso já dá mais ou menos para a gente essa certeza que a CPI traz em si, a grande bomba ali para o impeachment. Agora, essa semana está prometendo, não sei se é colocar já o fogo na pólvora ou é mais aumentar o rastilho, né? Porque o Wizard precisa, só os dois têm um potencial muito grande. Mas a gente já viu o Pazuello, que foi colocado ali na Berlinda por duas vezes, ele não respondeu absolutamente nada. Existe uma forma de não resposta e eles sabem usar muito bem. Para se proteger, usa-se muito bem isso. Então, vamos ver se eles conseguem manter esse sangue frio que o Pazuello demonstrou ou vão abrir aquilo que precisa ser aberto. Agora, o Luiz Miranda pediu uma audiência em segredo. Isso demonstra bem o teor das coisas que ele pode ter ainda na manga. Se ele gravou o presidente, não é certo, mas nessa hora ele tem o coro dele ou o coro do presidente. Ele vai escolher o dele e da família. Isso aí, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Agora, Ricardo Barros. Este é o grande nome. Ricardo Barros, ele não é neófito nisso, não. Desde que foi nomeado ministro da Saúde no governo Temer, ele já tem colocado as manguinhas de fora. Conseguiu achar o filão perfeito para si. Quando, eu acho que o caso mais escandaloso na época do Temer foi quando ele no Ministério da Saúde tirou uma medicação cara, mas importantíssima para o tratamento de leucemia em crianças e colocou no lugar uma vacina que era confete, que não era nada, que não ajudava em nada, colocando mais ainda a saúde dessas crianças em risco, né? Ele tem muito para responder. E eu gostaria que começassem a partir de um depoimento dele, como convidado ainda, que se pudesse dar os próximos passos e finalmente fizesse o que não fizeram aquela vez no governo Temer, que foi muito sério, muito descarado e que precisa ser analisado e investigado agora. Bom, falei demais. Não, não falou não, é isso aí. Quero te ouvir. O Lourdes, em relação ao Ricardo Barros, especialmente, ele é esse nome bem forte ali do Centrão, né? É líder do governo na Câmara, mas é esse nome muito forte ali do Centrão. Se o Centrão tiver que definir, por Barros ou Jair Bolsonaro, com quem o Centrão fica? Como que a gente pode analisar essa movimentação? Eu vou dar uma de Poliana. Eu vou por um caminho diferente. Não é se eles escolhem entre o Barros ou Bolsonaro. O Centrão sempre vai escolher a própria pele. O Centrão não vai entregar de bandeja reeleição, futuros negócios. O Centrão não é leal a ninguém. Ele é leal a si e aquilo que podem angariar enquanto bloco unido em cima de alguma coisa. Eu acho que entre Ricardo Barros e Jair Bolsonaro, eles vão se escolher. Porque eles morrem como força política se eles avalizarem qualquer um dos dois. Então, por isso que eu estou falando que eu sou poliana. Porque política é uma coisa tão danada que quando você acha que a lógica vai levar para isso, eles pegam e mudam de rumo. Então, pode ser que escolha o Mourão, por exemplo. Já é uma escolha, pelo menos, que não é entre Bolsonaro e entre o Ricardo Barros. Em relação a libertar? Diga, diga. Não, falando que o Centrão não tem essa de lealdade.